Isso aqui é uma feira gastronômica chamada Smorgasburg, muito popular. A prosperidade desse distrito tem tudo a ver com a marca Brooklyn. Se você parar pra pensar, seja lá onde você estiver, com certeza você vai achar um bairro descolado e criativo, que é conhecido como Brooklyn, daquela cidade. Isso, em parte, graças ao sucesso de lugares como esse onde eu estou agora. Isso aqui é uma feira gastronômica chamada Smorgasburg, muito popular, aqui no Brooklyn. E a Paula Barbosa, uma doceira de mão cheia, veio me encontrar aqui. Paula. Tudo bom? Dois, porque você é carioca também, né? Dois. Então, um segundo. Isso. Como é que você está? Dia lindo aqui, hein? Perfeito. Summer day em New York. Me diz uma coisa, há quanto tempo você se mudou pra cá? Seis anos. Seis anos. Por que Brooklyn? Desde que eu vim pra Nova York, eu vim direto morar no Brooklyn e aí nunca mais saía. Caso de amor à primeira vista. Ah, é uma comunidadezinha, é mais gostoso, não tem aquela loucura de Manhattan. Mas aqui é brabo, né? Comida jamaicana, comida vietnamita, comida do sul dos Estados Unidos. Oi. 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 Como você está? Bom. Bom. Ah, seria legal uma água de coco aí nesse calor. Uhum. Obrigada. Obrigada. Pô, tá bom o saúco, louco. Tá bom o coco. Coco de Ipanema. Coquinho. É que esse coco é da Jamaica. Você diria que os brasileiros ainda são um pouco receosos com relação a virem para o Brooklyn? E não necessariamente, fui a Nova York, mas fui tomar um café da manhã só no Brooklyn. É, ainda tem um pouco isso. Geralmente eles separam um dia de Brooklyn. E não se dão conta que o Brooklyn é gigante, né? E ficam concentrados. Exatamente. Brooklyn é enorme. E ficam concentrados geralmente em Williamsburg, porque é muito pertinho da cidade. É super fácil de chegar e geralmente eles ficam concentrados lá. Mas por exemplo, olha esse lugar que a gente está. É lindo, é um dos parques mais lindos que tem em Nova York. Tão grande quanto o Central Park. E pouquíssimos brasileiros vêm para cá, por exemplo. Tem o Botanical Garden aqui do lado, o Brooklyn Museum aqui do lado. Maravilhoso. É um programa super legal e realmente poucas pessoas ainda fazem. Que loja linda. Parabéns. Que bom. Você gostou. Agora que a gente tem esse espaço, a gente adora brincar com sabores. Então toda semana a gente está criando alguma coisa diferente. A gente faz bastante de acordo com as estações também. Então verão a gente acabou de fazer um de limão. No inverno a gente gosta de fazer um que tem whisky. É uma das coisas mais associadas aos produtos made in Brooklyn. Essa coisa de ser artesanal, ser feito aqui com ingredientes que ou foram colhidos aqui perto ou são orgânicos. Exatamente. Você tem essa preocupação? 100%. E essa chancela made in Brooklyn é realmente verdadeira. Você tem que ser fiel a ela. Quando você entra para pegar esse selo de made in Brooklyn, eles fazem uma pequena investigação de onde você compra seus produtos, de onde vem os ingredientes. Então assim, é verdadeiro, é real. O Brooklyn tem esse senso de comunidade muito forte. Esse é o tradicional de chocolate ao leite, o de coco e esse é pecan cinnamon. Que eu amo. São nozes, né? O pecan. Exatamente. É uma noz diferente que tem aqui nos Estados Unidos. Ela é menorzinha. Mas enfim, sabor muito parecido. Vale a viagem. Eu vou. Bushwick, eu te amo. Parabéns. Obrigada. Você de mais um teito desse? Os moradores do Brooklyn, há muito tempo, celebram a originalidade. Então nada mais natural que uma sorveteria que ofereça sabores inusitados. O nome da sorveteria é Odd Fellas, que em português significa caras estranhas. À noite, no verão, fica uma fila quase em volta do quarteirão. Muita gente vem até aqui. Dentre os mais estranhos estão bolo de cenoura, açafrão, estragão, vinho rosê, o de amendoim com cogumelo. É ótimo. Tem mais gosto de cogumelo que de amendoim. Tem um aqui chamado formiga na árvore. Eu perguntei, o que é isso? É um sorvete de aipo. Sabe do que esse tem gosto? Aipo. Alright, so, I'm gonna have two scoops. Ok. Um dos caramelo, por certeza. Coconut, capir, lime. Com algum tipo de sauce. Qual? Caramel, salted caramel. Na verdade, eu já tô cheio, né? Eu experimentei 15 sabores. Mas já que eu sou educado, eu vou comprar mais um e ganhar mais umas calorias. Uau! E aí